Vou mostrar um pouco pra vocês essa estrutura de bambu, essa fachada de bambu aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, que nós estamos construindo, o pessoal da Nerds Bambu, Móveis e Decorações, tá vendo? Aqui é o lugar onde vai entrar painéis, estamos sobre a montagem, é uma fachada com 40 metros lineares de bambu por 4 de altura, é bem bacana. Tá vendo? É um paredão de bambu. Aqui por trás ele vem entrando esse túnel de bambu, todo trançado. Aqui por trás ele vem entrando esse túnel de bambu. A CIDADE NO BRASIL